O Cauã e o Vinícius são primos e foram uns dos primeiros a chegar. Vieram com a ideia do corte de cabelo na cabeça, já impondo o desafio. Eu já cortei outra vez assim. Hoje eu repito de novo. Gosta desse corte? Sim. Nós já tinha deixado de dia em casa, né? É pra cortar o cabelo igual. Vocês já tinham usado esse tipo de corte? Não. Na verdade é um corte afro, né? É um corte degradê com arredondamento em cima, senão a tesoura. Na verdade é um corte que tá muito em alto nos Estados Unidos, entendeu? Sendo que no Brasil as pessoas já começam a usar, talvez eles viram alguma coisa assim parecida, né? Já pediu aqui pra gente, entendeu? Chegaram já com a ideia do corte, os dois juntos. Exatamente. Pediu igual e a gente tá tentando caprichar pra deixar bem parecidos os dois, entendeu? E olha que eles ficaram parecidos mesmo. Olha só que charme, no estilo. A ação solidária foi organizada através de uma parceria que reuniu vários profissionais aqui de Rio do Sul. O Alex teve a ideia e o pessoal vestiu a camisa. Três cabeleireiras e cinco barbeiros prestaram o serviço de graça aqui na barbearia do Alex durante todo o domingo. E eu pensei, poxa, que legal, vou entrar em contato com ele se ele não tá precisando de uma voluntária. E deu super certo, assim. Eu entrei em contato e eu disse, ó, vai ser um domingo já, vamos embora, vamos começar às oito horas. Eu falei, ah, então tá legal. Além do corte de cabelo de graça, teve até lanche pro pessoal. O Alex conta que veio do Pará há cinco anos pra ganhar a vida em Rio do Sul. Foi aqui que ele conheceu a profissão de barbeiro, se profissionalizou, abriu o próprio negócio. Meio de família humilde e o trabalho voluntário é a forma que ele encontrou pra agradecer. Quando eu era criança, tipo, quando eu tinha essa sensação na minha cidade, pelas igrejas, até mesmo pela prefeitura, sempre tava lá e tal, porque, infelizmente, de ter vindo de uma infância muito humilde, às vezes não sobrava dinheiro nem pra cortar cabelo, né. E daí a gente sabe que hoje em dia também é assim, então a criançada vem aí, quer fazer um corte diferente e tal. A gente acaba dando essa oportunidade pra que todo mundo saia satisfeito, né. Quem participou saiu satisfeito e de visual novo. A mulher soube pelo Face, né, daí ela me avisou. E eu tô achando legal, né, ainda mais no final de semana, que é bom pro pessoal, né, que não pode durante a semana, trabalha bastante. Amém. 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 Amém.